MÚSICA 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 Bora dar uma boa. Luizão meteu ali na maca, a penal está na calça. Vamos rever o lance por baixo, ó. Agora vai o Darcy, bateu de pé para a direita e o gol! Gol! O Santos, na marca dos 31 minutos, cravados de luta em Novo Horizonte. Darcy vai para a rede. Três para o time do Santos, um para o Grêmio Novo Horizonte. Um pênalti que pelo menos o Dagoberto viu, né? Três a um para o time do Santos. Não tinha como defender, pelo menos o goleirão caiu para um lado, a bola entrando.